Olá pessoal sejam bem vindos estamos aqui pra hoje como a gente já tem uma sequência de vídeos aí falando sobre pé de mesa em x travessão fixação do pé e a gente já havia programado e prometido de gravar sobre montagem do tampo da mesa a gente faz muita mesa com o tampo inteiro né de uma prancha só mas devido ao alto custo que está é que a madeira está ficando encarecendo constantemente a demanda desse tipo de mesa aqui de pranchões emendados podem ver que tem três pranchões aqui a tendência desse tipo de mesa está aumentando então a gente tem feito bastante dela a gente já faz há mais de cinco anos mas agora está aumentando devido à tendência do alto preço da madeira então são mesas que sai um pouco mais barato para o consumidor então muitas das vezes o consumidor vem com a tendência de comprar uma mesa de tampo inteiro isso mas devido ao preço muitos deles acabam investindo em uma mesa dessa então hoje aqui nós vamos mostrar como que a gente faz a montagem desse tampo primeiro passo né a gente já fez que é preparar as pranchas segundo passo a gente coloca ela na mesa né alinhada aqui já tem um risco que eu fiz já razoável para a gente manter o alinhamento isso aqui a mesa será parada nesse risco aqui no final de tudo então a gente precisa desse risco como base para a gente fazer as outras marcações certo vou só terminar aqui de mostrar o material que é usado na mesa na montagem do tampo para gente dar segmento aqui nas marcações né vou fazer uma marca as marcações mais resumida possível mas que fique prático para entender então aqui demonstração só dos materiais que a gente usa a gente usa para fechar esse tampo de mesa barra rosqueada né ela vai mais ou menos nesse sentido aqui mais ou menos não ela vai nesse sentido aqui mas eu vou explicar no decorrer do vídeo como a gente faz a instalação dessa barra rosqueada é existe algumas formas que algumas pessoas utilizam aqui na nossa região mas não é a forma que a gente faz eu vou mostrar o que a gente faz aqui essa barra rosqueada não fica aparente ela fica embutida dentro das pranchas esse exatamente o processo que a gente vai mostrar o fechamento dessa desse tampo então a gente utiliza barra rosqueada né porca e arruela e cavilhas mas maioria das vezes eu uso mesmo restos da das barra rosqueada como cavilha funciona perfeitamente é às vezes utilizo cavilho de madeira também mas é normalmente eu utilizo é dos restos mesmo das barras que sobram que a gente faz as cavilhas de metal e a gente está riscada dos dois lados próximo passo que a gente faz a gente precisa dessas ferramentas aqui no esquadro eu tenho aqui dois mais uma trena ou um metro lápis e uma outra reguinha bem alinhada pra gente tá fazendo os riscos aqui certinho primeiro passo então eu já medi já gabaritei aqui onde eu vou cortar a mesa depois de do tampo pronto eu utilizo fazer a medição com 15 centímetros de onde a mesa vai ser aparada nós vamos fazer marcações primeiro passo marcações das barras rosqueadas logo em seguida vamos fazer marcações das cavilhas porque a gente utiliza além da barra rosqueada também é cavilha a barra rosqueada a gente utiliza para dar tração nas pranchas pressionar uma prancha sobre a outra e a cavilha a gente utiliza para dar alinhamento nas pranchas porque as pranchas não se movimentem com o passar do tempo então é a primeira barra rosqueada eu costumo instalá-la com 15 centímetros do topo da mesa então aqui vai ser o nosso topo então eu vou marcar aqui 15 centímetros é onde eu vou instalar a primeira barra rosqueada é no processo de medição eu vou lá para a outra extremidade vou marcar 15 centímetros a outra extremidade então aqui a gente marcou mais 15 centímetros e a gente vai fazer daqui a pouco riscos transversais aqui onde a gente vai fazer as furações no pranchão vocês vão entender no decorrer do vídeo como eu já fiz a marcação dos das duas primeiras barras rosqueadas eu vou medir a distância entre elas então aqui eu fiz uma medição vou instalar entre essas duas primeiras barras rosqueadas aqui eu vou instalar mais duas ou três barras eu vou fazer o cálculo porque eu costumo deixar uma barra rosqueada no máximo 50 centímetros uma barra de distância da outra dependendo da situação até menos de 50 centímetros então aqui eu vou fazer o cálculo e logo em seguida a gente vai fazer as demais marcações bom então já fiz o cálculo aqui vamos trabalhar nesse tampo de mesa com 5 barras rosqueadas 5 barras na transversal ficando com cerca de 47 centímetros o distanciamento de uma barra para outra ok então não vou mencionar as medidas aqui porque cada tampo que porventura vocês forem fazer a medida pode variar então aqui deu em média 47 centímetros uma barra da outra então eu vou fazer a medição aqui está marcada a primeira barra de rosqueada eu vou medir 47 centímetros e vou marcar a próxima barra essas marcações aqui depois a gente vai arriscar tudo no esquadro e vai fazer um processo todo aí para vocês entenderem como que é feita a furação vem logo em seguida na segunda cabeceira aqui da mesa na outra cabeceira melhor dizendo e marco mais 47 centímetros logo me sobrou para eu dividir o meio aqui sobrou 93 centímetros o que me dá os mesmos 47 centímetros aqui aproximadamente 46 47 centímetros não precisa ser uma medida muito engessada pessoal isso é uma medida média então está marcado a gente vai fazer logo em seguida agora com o esquadro e com esse sarrafo aqui que eu uso para riscar a gente vai fazer as marcações os riscos que a gente vai necessitar deles para fazer os furações da prancha logo em seguida então aqui falando da marcação para cavilha eu costumo deixar duas cavilhas ou instalar duas cavilhas entre cada espaço de uma barra rosqueada para a outra então aqui estamos com 47 centímetros de distância vamos estar instalando duas cavilhas com espaçamento de 15 centímetros e meio de uma para a outra que é um espaçamento excelente vai manter o alinhamento e vai deixar o tampo bem robusto aqui já está marcado 15 e meio essas duas marcações aqui a gente faz essa marcação no restante do tampo então tá está já todo marcado onde vai as cavilhas a gente vai pegar o nosso esquadro aqui a gente vai riscar o somente na junção das pranchas onde a gente vai perfurar a calação das cavilhas e aí e aí bom próxima etapa é os rebaixos né onde a gente vai introduzir as porcas das barras rosqueadas depois na montagem da mesa é ferramenta simples furadeira né toda mercenaria tem furadeira com limitador quase toda furadeira traz esse acessório de fábrica broca fosner 20 milímetros e o importante é o seguinte pessoal na hora de regular a profundidade desse rebaixo aqui porque a gente vai fazer o rebaixo nesse sentido na verdade é são três furos né que a gente faz um do lado do outro é eu faço primeiro o furo central logo em seguida eu faço mais um furo de cada lado é eu faço a regulagem vocês podem perceber que no topo da prancha eu faço a regulagem deixando é a broca cerca de um centímetro antes de vazar o topo que é a regular da profundidade é se for uma mesa de seis centímetros a gente faz isso aí é proporcional certo como é uma mesa de quatro centímetros eu vou perfurar cerca de três centímetros para eu ter um bom espaço para eu estar manuseando a porca então vamos lá para o próximo passo que é a a furação dos rebaixos aqui tchau e 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 Se inscreva no canal. 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 Bom pessoal, então a gente tirou as rebarbas de todos os furos. O próximo passo agora a gente vai fazer as furações aqui no topo das pranchas para a instalação das barras e das cavilhas. A gente vai passar agora uma broca longa que atravessa do topo até esse furo. E na prancha do meio, uma broca que atravessa toda a barra rosqueada. Poder ir desse ponto até o próximo passo agora e daqui a pouco a gente vai passar para a montagem. Então agora nós vamos aqui, etapa da etapa da furação para as barras rosqueadas. Eu utilizo barra rosqueada de 3 oitavas e aqui eu estou utilizando uma broca de 7.16 polegadas. Que a barra passa livre, não muito folgada, mas não muito justa. Porque o trabalho da barra aqui é simplesmente tracionar. E na furação das cavilhas a gente vai utilizar a outra broca, um pouco mais justa. Porque no caso das cavilhas elas precisam de manter o alinhamento. Então por isso que a gente faz com brocas diferentes. Ok? Então para entendimento de todas, eu vou furar a prancha, a broca vai descer e vai atingir o rebaixo que a gente já fez na prancha. E a gente precisa deixar essa broca atravessar um pouco mais o rebaixo, para a ponta da barra rosqueada ter para onde seguir quando a gente fizer o aperto. Correto pessoal? Então vamos lá. Furação feita. Furo atravessou o rebaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. A gente vai filmar um outro aí. Para vocês entenderem. Vamos para o próximo. Então são furos um pouco mais complexos de fazer. É preciso que se mantenha o alinhamento da mão, né? Porque é um furo manual. Ou você pode fazer ele com um gabarito. Quando a gente for furar para as cavilhas, eu vou utilizar um gabarito. Eu costumo fazer sem o gabarito, mas vou utilizá-lo para quem... Não tem a mão tão precisa para a furação e quer um alinhamento perfeito. O gabarito vai trazer o melhor resultado. Levando-se em conta que o tampo da mesa vai ser lixado depois, vai ser todo igualado. Então uma pequena diferencinha na montagem não vai trazer problema no acabamento. Bom, então para finalizar a etapa da furação, né pessoal? Aqui é muito furo. É bem demorado. É bastante furo. A gente vai trabalhar com o gabarito, tá pessoal? O gabarito da Millers Craft. A gente tem vídeo dele aí no canal também. A gente utilizando ele aí. Então a gente vai utilizar ele aqui. Lembrando sempre, utilize sempre do mesmo lado do tampo. Utilize sempre, o conselho que eu dou, utilize como batente sempre o lado de cima do tampo. Em todas as peças. Porque aí você vai ter um alinhamento perfeito nas cavilhas. A gente vai utilizar aqui uma broca 10 milímetros. que fura um pouco mais justo do que a de 716 que fura para a barra de 3 oitavos. A gente centraliza bem o gabarito. E vai fazer a furação. E vai fazer a furação e arai com a barra de 5 milímetros. E vai fazer a furação. E vai fazer a furação. E vai fazer a furação. Turma. E vai fazer a furação. E vai fazer a furação. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim a gente faz posteriormente em todos os rebaixos e todas as barras. E assim a gente faz isso. Bom, terminamos de instalar todas as porcas e arruelas nas barras. Agora a gente vai fazer o aperto final com duas chaves de boca normal. A gente já faz esse rebaixo oblongo justamente para a chave descer e poder fazer esse movimento aqui. Esse tipo de tampa de mesa, pessoal, aqui na minha região, esse modelo de mesa com esse recurso está tendo uma demanda crescente devido ao alto valor do pranchão, do pranchão interiço. Vou colocar uma foto de um aí no cantinho, aqueles pranchões enormes, de mais de um metro, de um metro de largura. Devido ao alto custo desses pranchões, e o pessoal na minha região gosta muito da mesa, a mesa mais espessa, mais grossa, eles não gostam daquele estampo falso não, que o pessoal coloca enchimento não, eles gostam de madeira bruta mesmo. Então a gente está tendo um crescimento desse modelo de mesa devido ao alto custo dessas pranchas. Aí quem quer uma mesa maciça, uma mesa mais robusta, não quer investir tanto dinheiro numa mesa dessa, vou colocar uma foto aí também, uma mesa de tampa inteira, bem robusta, aqui no cantinho para vocês verem, investe em uma mesa desse tipo. Para quem mora em apartamento também é bem viável, porque a mesa pode ser montada dentro do apartamento da pessoa, caso não tenha condições de subir o tampo montado, a gente sobe ele por partes e monta dentro do apartamento da pessoa. A gente tem alguns casos que a gente já teve que fazer dessa forma, então a demanda dele vem crescendo por esses fatores. A gente vai fazer o fechamento final dele aqui, vamos apertar aqui o restante das barras, e só considerando, isso aqui é o lado de baixo da mesa. Assim que a gente terminar de fazer, a gente vai virar o tampo da mesa, e vai mostrar o resultado, como que fica esse fechamento, ainda sem acabamento claro, mas já dá para ter uma noção que funciona. no final do vídeo aí, a gente vai deixar a foto da mesa já finalizada, o tampo com acabamento e tudo. Outro detalhe, muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu não utilizo cola, no fechamento dessa mesa. Ele é meio que opcional. Eu não utilizo, já utilizei algumas vezes, mas não utilizo porque não vejo necessidade. Com tanto parafuso instalado em cavilhas, e considerando que a pessoa pode apertar esses parafusos quando ela precisar, não vejo necessidade do uso de cola. Mas quem for fazer um tampo desse e ver a necessidade de utilizar a cola, não vejo nenhum problema. Pode-se colocar a cola branca nessa fresta no ato do fechamento da mesa. não tem problema. Mas como as mesas que eu faço, a gente já coloca bastante parafuso e cavilhas para deixar a mesa alinhadinha, e para que o tampo não fique dando diferença, não vejo necessidade por cola. Então, a maioria dos trabalhos que eu faço nesse sentido, eu não coloco. Bom, para finalizar, aí o tampo já está virado, né? Essa é a parte de cima da mesa, né? A gente já virou ele. Como vocês podem ver, está aí onde foi feita a emenda, né? De uma prancha para a outra. Onde eu estou com o dedo aqui, com a mão. Então, fica praticamente sem diferenças. Por isso, a necessidade de uma boa marcação e a furação correta no topo das pranchas. A partir daqui, a montagem do pé, né? Montagem do pé e das travessas da mesa. Tem vídeo aí no canal dessas montagens. E o acabamento final, que tem que ser feito depois que faz a montagem dos pés. Quem tiver gostado aí, pessoal, deixa o like. Por favor, se puder. Ative o sininho aí, que a gente vai estar postando novos vídeos toda semana. Música Música Música